Bom dia, Jardim! Tudo bem com vocês? Com a Tia Jaque está tudo bem, graças a Deus! E hoje a nossa aulinha é de matemática! Hoje nós vamos contar, sabe com quem? Com a Dona Formiguinha! Então, nós vamos fazer a nossa oração e vamos ouvir uma música da formiga para poder a gente ficar bem animado, tá certo? Então, vamos com a Tia Jaque primeiro fazer a oração. Vamos todos juntos? Juntem as mãos! Querido Pai, eu quero te agradecer por mais esse dia. Te peço saúde, paz e alegria. Peço, Papai do Seu, que derrame a Tua santa proteção sobre todos nós. Te pedimos tudo isso em Teu santo nome, ó Pai. Amém! E agora, nós vamos fazer a nossa rotina dos numerais. Vamos todos quantijar aqui? Não podem esquecer, tá certo? Vamos lá! Não podemos esquecer, tá certo? Vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Muito bem! E agora nós vamos cantar! Vamos lá? Fui no mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar limão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar xirimum E a formiguinha subiu no meu bumbu Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar um x E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir E agora nós vamos ver uma música legal Vocês vão cantar comigo, tá certo? Então, o dia já que vai fazer a musiquinha com vocês É assim 1, 2, 3 Sacos de farinha 4, 5, 6 Sacos de feijão Trabalhando, dona formiguinha Aos poucos vai enchendo o seu porão Vamos de novo? 1, 2, 3 Sacos de farinha 4, 5, 6 Sacos de feijão Trabalhando, dona formiguinha Aos poucos vai enchendo o seu porão Agora nós vamos ver essa atividade que está no livro módulo 2 Na página 55 Vamos ver com a Tia Jaque Aqui tem a musiquinha que a Tia Jaque acabou de cantar E aqui tem os sacos de farinha que está de roxo Quantos sacos de farinha nós temos aqui? Vamos contar com a Tia Jaque 1, 2, 3 E agora vamos ver os sacos de feijão 1, 2, 3, 4, 5, 6 Temos 6, temos 6 sacos de feijão Agora a Tia Jaque quer ver se vocês prestaram bastante atenção Há mais sacos de farinha ou mais de feijão? Vocês acertaram muito bem! Há mais sacos de feijão porque feijão tem 6 e de farinha só tem 3 sacos Muito bem! E agora na página 56 Algumas amigas de dona formiguinha apareceram para ajudar E elas conseguiram juntar vários alimentos Aqui está o formigueiro e aqui tem os alimentos Quantos alimentos de cada tipo as formiguinhas conseguiram juntar? Faça risquinhos para representar a quantidade de cada um deles Aqui nós temos pipoca A primeira Cada risquinho vale para um grãozinho na pipoca, tá certo? Então um risquinho representa um Depois outro risquinho representa o dois Depois o três, depois quatro risquinhos, cinco, seis risquinhos Então você tem seis pipoquinhas, né? E assim vocês irão contar as folhas, o queijo, o feijão e as sementes, tá certo? Irão representar cada um com os risquinhos, tá? Para cada sementinha que vocês encontram A tia Jaque vai ficar aguardando as fotos e os vídeos Caprichem, hein? E no caderno vocês irão fazer o nome completo e os numerais de 0 a 20 A tia Jaque vai ficar aqui aguardando, viu? Caprichem! Beijos! Tchau! 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 Tchau!